Em 19 de maio de 1951, em Manhattan, Nova York, nascia Jeffrey Ross Rieman, que você deve conhecer como Doi Ramone. Sim, o vocalista dos Ramones. Em homenagem a essa grande lenda do punk rock, vamos contar 10 curiosidades sobre Doi Ramone. Fica aí até o final que aposto que você não sabe de muita coisa e vai se surpreender agora aqui no Rock 2G. Estamos aqui nesse canal de novo e se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nada, nenhum vídeo como este de hoje. E vamos falar sobre Doi Ramone. Tem muita coisa interessante nesse vídeo, a gente escarafunchou mesmo a vida do cara e a carreira do Doi Ramone para trazer bastante coisa bacana aí para vocês. E começamos na infância dele, ou melhor, antes disso ainda. Sim, antes dele nascer, porque o Joey teve um problema na barriga da mãe. Uma massa que deveria ser outro bebê, ou seja, seria o gêmeo dele, que se fixou na espinha dorsal do Joey. Olha que doideira! Então, com apenas algumas semanas de vida, ele teve que passar por uma cirurgia muito arriscada, complicadíssima, para tirar essa massa da coluna que era do tamanho de uma bola de beisebol. A cirurgia correu bem, mas os médicos não deram nenhuma certeza se o pequeno Jeffrey teria sequelas. E na sua infância foi constatado que ele tinha uma saúde realmente muito frágil, que era bem fraquinho. A visão dele mesmo já foi uma demonstração disso, desde os 7 anos ele começou a usar óculos. E esse acessório acabou também ficando uma marca sua, tempos depois. Outro probleminha que ele teve, talvez não tão probleminha assim, foi o diagnóstico de esquizofrenia que ele recebeu aos 18 anos de idade. Uma perturbaçãozinha mental, olha, uma psicose. Uma coisa séria mesmo, tanto que aos 21 anos ele passou a receber uma ajuda do governo por ser considerado incapaz de contribuir com a sociedade. Aí a contribuição foi com o rock mesmo, né? A mãe de Joey foi essencial para a carreira dele. Foi ela que incentivou o filho a ir para a música, fazer música. Enquanto na época a maioria das mães era contra o filho ter cabelo comprido, cantar rock e tal. Ela era o contrário, ela era apoiadora. Ela era bem à frente do seu tempo. Sempre encorajou os filhos a seriam que eles achassem melhor a ter os próprios estilos. Então foi fundamental para a carreira musical do Joey. A primeira banda do Joey Ramone se chamava The Intruders, lá em meados de 1967. E ele não era o vocalista, ele era o baterista. E logo depois, em 1972, ele parte para outro projeto, uma banda chamada Sniper. E era uma banda de glam rock. Estava começando nessa época, no estilo que estava começando ali no início dos anos 70. E eram aquelas performances teatrais, as roupas extravagantes, um visual que eles acreditavam ser futurista. Até um pouco de androgenia. E o Joey Ramone ia na onda, pegava a roupa e maquiagem da mãe dele para se produzir. E aliás, Joey Ramone não. Nessa época, ele usava o nome de Jeff Starship para se apresentar. Mas a carreira no glam rock não durou muito para o Joey. Ou para o Jeff Starship. É que o estilo pedia um glamour. Uma beleza exótica. E ele era exótico demais. Sem ter beleza. Imagina um cara de 1,98m de altura. Desengonçado, dançando daquela maneira peculiar. Não deu muito certo. A voz também estava amadurecendo, ficando estranha. Por fim, ele foi mandado embora da banda Sniper. Porque não era bonito o suficiente. E foi o irmão mais novo do Joey, o Mike Lay, que apresentou ele para os outros membros dos Ramones. Era o Mickey que tocava com o John Cummings, que viria a se tornar depois o Johnny Ramone. E com o Douglas Colvin, que viria a ser o Didi Ramone. E o Joey foi tocar com os caras. Ainda não era Ramones. Mas ele não foi direto para o vocal, e sim para a bateria. Ele voltou a tocar a bateria. E o Didi achava que ele demorava muito para montar a bateria. Além do que, o Didi imaginava alguém esquisitão como o Joey para assumir o vocal. Ele não queria um vocalista bonitinho, que fosse um símbolo sexual. Ele queria alguém que parecesse, como ele mesmo disse, um cara todo fudido para ser o vocalista. E foi exatamente o motivo da demissão dele no Sniper, que trouxe ele para o vocal dos Ramones. Olha só que aproveitamento. O Johnny não gostava muito do Joey como vocalista. Ele não curtiu a ideia logo assim, de cara. Ele achava que o Joey era muito esquisito, desengonçado. Mas eis que para a bateria, entra Thomas Zerley, que viria a se tornar o Tommy Ramone. E o Tommy foi o cara que convenceu a banda de que o Joey era bom para o vocal. Enfim, surgem então os Ramones, com aquela formação clássica. E eles resolveram adotar todos o sobrenome Ramone. Nós fizemos um vídeo explicando o porquê desse nome. Está aqui no card. Depois entra lá e assiste, que é bem bacana. Em 1974, os Ramones estreiam no CBGB, um clube em Manhattan. Na noite só tinha duas pessoas assistindo ao show. Mas era o começo da lendária banda. A primeira música dos Ramones foi composta pelo Joey, um tempo antes. Quando o seu irmão Mickey estava ensinando ele a tocar guitarra. Era a canção I Don't Care. E dias depois, ele escreveu Here Today Gone Tomorrow. A segunda música da banda. E era praticamente a mesma coisa, com os mesmos três acordes. E foi assim também que ele definiu o estilo dos Ramones. As músicas rapidinhas, com minimalismo. As letras existenciais, sobre a realidade dele, de muitos jovens da época. Enfim, foi o Joey que acabou criando essa fórmula dos Ramones. Em 1994, o Joey descobriu o linfoma. Uma forma inicial de câncer na medula óssea. Ele fez um tratamento pesado, que durou muitos anos aí. E chegou um momento que ele não conseguia mais se apresentar direito. Não conseguia tocar com os Ramones. Foi aí que a banda resolveu encerrar a atividade também. Fizeram o último álbum, fizeram a última turnê. Tá aqui no card, inclusive, também o vídeo sobre o último show dos Ramones. Que foi bem especial, cheio de participações especiais. Assista também, que tá bem bacana. E infelizmente, o Joey acabou perdendo essa batalha contra o câncer. E faleceu em 15 de abril de 2001. Com os 49 anos de idade. E apesar de estar com a saúde cada vez mais fragilizada e desenganado pelos médicos, o Joey era um cara muito otimista. Estava planejando um disco solo e ainda uma festa pro seu aniversário de 50 anos. Lamentavelmente, não deu tempo. Ele morreu um mês antes do seu aniversário. Mas o Mickey, irmão do Joey, fez o seu desejo, fez a festa de 50 anos. E agora, anualmente acontece o Joey Ramone Birthday Bash em Nova Iorque. Uma festaça pra comemorar o aniversário do Joey Ramone. E eu quero que você também deixe a sua homenagem aqui pro Joey Ramone. Deixe aqui nos comentários. Se você é fã dele, é fã dos Ramones, comenta aqui embaixo. Deixe aqui a sua mensagem. E não sai daqui sem se inscrever no nosso canal. Sempre postamos vídeos como esse. Vídeos sobre o bom e velho rock e todas as suas vertentes. Ativa o sininho também pra receber as notificações. E agora, outros vídeos devem estar aparecendo aqui na sua tela. Pra você continuar um pouquinho mais conosco. Escolha um e assista. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.